Olá, muito bom dia. Na edição desta sexta-feira no TVA Esportes, você confere. Tenista gaúcho Rafael Matos vai disputar título da chave de duplas do ATP 250 de Mallorca, na Espanha. Uma entrevista com Patrícia Guzmão, técnica do Grêmio, que segue firme por uma vaga nas quartas do Brasileiro de Futebol Feminino. E mais, a terceira etapa do Super Tênis começa hoje em Caxias do Sul. TVA Esportes está no ar. Muito bem, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um TVA Esportes. Hoje a gente abre o programa falando de futebol, mais precisamente sobre o time feminino do Grêmio. As gurias tricolores vêm de uma boa vitória sobre o Havaí Kinderman e seguem firmes na luta por um lugar nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. A campanha tem sido de altos e baixos desde o início da competição, mas as gurias grimistas continuam na briga por um lugar no G8. Nas 13 rodadas já disputadas foram 4 vitórias, 5 hipates e 4 derrotas. Na tabela, as tricolores estão no 11º lugar com 17 pontos, apenas 2 a menos que o 8º classificado Atlético Mineiro. Ou seja, um lugar nas quartas de final não é uma meta impossível. A paragem do Brasileirão Feminino por causa da Copa América, que começa no dia 8 de julho, vai dar mais tempo de preparação para a técnica Patrícia Guzmão. Na retomada do campeonato, no início de agosto, as meninas do Grêmio vão ter dois jogos decisivos contra o São José fora de casa e diante do Forte Corinthians no estádio Vieirão de Gravataí. E para falar mais sobre as gurias do Grêmio, a gente vai conversar agora com a técnica do time, a Patrícia Guzmão. Bom dia, Patrícia, obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVI Esportes. Bom, tem essa parada em virtude da Copa América de Seleções. É o momento para descansar, mas a técnica não está parada, ela está pensando na retomada que deve acontecer em agosto. Bom dia a todos. Com certeza, essa parada é importante. A equipe vem com alguns desfalques também importantes. Ao meu ver, é uma competição que esse ano vem cada vez mais forte, o Campeonato Brasileiro está mais equilibrado. Então, as pausas, entre uma rodada e outra, são sempre fundamentais para a gente fazer alguns ajustes e a gente espera depois dessa pausa voltar com tudo e conseguir conquistar os pontos que nos faltam ainda para buscar essa classificação. Muito bem. Bom, o Grêmio começou o ano, iniciou o ano disputando o título da Supercopa Brasil, perdeu para o Corinthians num jogo bem equilibrado. E o desempenho no Brasileiro? Como é que tem avaliado o desempenho das gurias no Brasileiro? A projeção essa que vocês estavam esperando é o que estava sendo o objetivo? Chegou, está chegando? O que vocês estão projetando para esse Brasileiro? Justamente, claro, a classificação, mas a colocação é essa que vocês estavam esperando dentro dos números? Como tu falou, a gente iniciou o ano fazendo uma final contra o Corinthians, numa Supercopa do Brasil. Criamos expectativas e muita gente, porém, iniciou o Campeonato Brasileiro e foi um campeonato para nós que vem sendo conturbado, devido, desde a primeira rodada, onde a gente teve 13 casos de Covid, ali a gente ficou duas semanas, quase três semanas, com a equipe desfalcada. Um número grande de lesões também de jogadoras importantes e fundamentais para a equipe, como a gente não trabalha com um elenco muito grande, né? Isso faz total diferença, principalmente numa competição tão equilibrada como essa, que é o Campeonato Brasileiro desse ano. Então, tudo isso, né? Convocações de seleção sub-20, convocações de seleção principal, que também a gente tem algumas atletas, mas é claro, a gente segue trabalhando e o nosso objetivo principal, como tu falou aí, é classificar e enquanto a gente tiver chances, né? Ainda temos dois jogos, são sete equipes brigando por quatro vagas, né? A gente está a dois pontos da zona de classificação e é em busca disso que nós vamos agora, depois dessa pausa aí. Muito bem. Bom, Patrícia, como é que tu tem percebido justamente o futebol feminino? Como é que tu tem percebido também a visibilidade do futebol feminino? Tem te trazido, vamos assim, mais cobranças? Como é que tu tem percebido também a torcida estar cobrando mais? Como é que tu está avaliando essa questão do futebol feminino do Grêmio? Com certeza, o futebol feminino cresceu muito nesses últimos tempos. Eu estou há 24 anos já, né? Fui atleta e hoje estou à frente aí de uma grande equipe como o Grêmio, da comissão técnica, mas a gente sabe que trabalhar com futebol, né? Por si só, já nos exige muito e as cobranças, quanto mais visibilidade a gente tem tido, mais, né? São fortes as cobranças. Mas a gente trabalha muito bem com isso, a gente sabe do trabalho que tem sido realizado diariamente, né? Claro que o torcedor, ele quer títulos, assim como nós, né? Que estamos ali trabalhando todos os dias para buscar os títulos, para buscar as conquistas que um clube como o Grêmio merece. Certamente. Bom, Patrícia, tu é uma das cinco treinadoras das 16 equipes que estão treinando para o futebol do brasileiro, o brasileirão feminino, né? Como é que foi essa transição de jogadora para a técnica? Como é que tu avalias também justamente essa questão de um acesso maior justamente de treinadoras no futebol feminino? Bom, é um número que vem crescendo, né? A cada ano. É a décima edição do Campeonato Brasileiro e esse é o ano que a gente conta com um número maior, né? De treinadoras, são cinco aí dentro da competição. Então, eu fico muito feliz, né? De ser uma delas e que a gente possa inspirar outras, né? Para continuarem aí buscando conhecimento, né? Para conseguir estarem à frente de grandes equipes. O Campeonato Brasileiro, não só da Série A1, né? Mas da Série A2, como as seleções de base também contam com algumas treinadoras e isso é muito bom. Maravilha. Como é que a Patrícia Guzmão busca muitas jogadoras da base hoje? Como é que está percebendo também a questão de formação de base de jogadoras? Para quem acompanha o nosso trabalho, hoje a gente tem mais de 12 atletas, né? Oriundas ali da base. A maior parte da equipe ainda é sub-20, né? E a gente procura fazer um trabalho junto com as atletas que têm um pouco mais de experiência para a gente conseguir aí mesclar tudo isso e conseguir os resultados aí para nos colocar sempre à frente aí das competições que a gente enfrenta. Muito bem. Tu acreditas ainda que é necessário mais competições justamente para a questão de aumentar o calendário do futebol feminino no Brasil? Como é que tu avalias esse sentido assim? Projeção do futebol feminino no Brasil? Bom, esse ano a gente já teve, né? A Supercopa, claro que num formato mais curto, né? Foram matas, né? São três jogos. A gente espera que no ano que vem a gente consiga fazer uma competição maior, né? Não só tem o Campeonato Brasileiro, mas que a Supercopa venha num formato um pouco maior também. E é o que a gente busca, né? Sempre mais jogos para que o clube consiga investir e os investimentos que o clube faz sejam cada vez maiores. Maravilha. E com certeza aí uma estrutura que vem aumentando justamente também, inclusive no Grêmio, no Internacional. O Rio Grande do Sul também está tendo um bom trabalho aí. Patrícia Gusbão, técnica do Grêmio. Obrigado pela sua gentileza e sucesso sempre, tá bom? Um grande abraço. Um abraço a todos aí. Bom dia. Bom dia. Bom, e na sua estreia do Campeonato Mundial, a equipe Barra de Galpão da Unisq retornou aí dos Estados Unidos com dois troféus na principal competição da categoria. Acompanhe na reportagem de Nelson Rebelato da Unisq TV de Santa Cruz do Sul. Essas imagens são da equipe Barra de Galpão da Unisq no Mundial da Categoria, disputado este mês em Rochester, nos Estados Unidos. A estreia na competição internacional rendeu dois troféus. Segundo lugar na categoria Endurance e terceiro na apresentação de projetos. Você ficar entre os três melhores em apresentação de projeto significa que no papel o seu carro é bom. No papel, a sua engenharia demonstrou-se muito boa, entre as três melhores do mundo, desbancando uma Michigan, que é uma referência em termos automotivo, afinal de contas está no berço automotivo da América. E no fim, a gente tirou eles fora. Eles ficaram entre os finalistas, mas ficaram em quarto e a gente ficou em terceiro. Ficar entre as três, isso é um feito fantástico. Quando que na competição se tem a certeza se o carro é bom? no Enduro. Afinal de contas, quatro horas, ficar andando com o carro, sem o carro quebrar, parar só para abastecer, são coisa para poucos carros no mundo. E isso nos garantiu o segundo lugar. Ou seja, além de o carro ser bom de projeto, ele também é um carro bom na prática. Foram cerca de dez dias no estado de Nova York. Claro que eles fizeram muitas fotos, de vários momentos e lugares. Afinal, esta foi uma experiência inédita e que trouxe muitos ensinamentos. Diferente da pista do Brasil, era uma pista bem mais andada, bem mais aberta, onde tinham menos obstáculos por volta. Aqui no Brasil a gente está sempre acostumado a buraco, tronco, uma volta bem mais... não conseguia andar muito, sabe? Carro parando e lá já é diferente. A gente conseguia aproveitar mais e o carro se comportou muito bem, muito consistente. Nas quatro horas a gente só parou para abastecimento. Ao total foram 56 voltas, ficando uma volta atrás do líder da prova só. Mas muito contente, o carro foi muito bem. Boa parte dos integrantes da equipe que viajou para o Mundial se despediu do projeto, pois estão na reta final da graduação. As reuniões para projetar um novo Baja já começaram. E com gente nova integrada ao time. Ajuda muito na sua experiência, né? Prática principalmente. Tanto eu sou... agora vou ser projetista do Baja, né? E mexer em softwares e criar um projeto em si é... dá muita experiência. Até para depois conseguir um emprego no currículo. A próxima competição de Baja será a etapa Sul, que vai ser disputada em Caxias do Sul no mês de novembro. Até lá, eles têm muito trabalho para deixar o carro pronto. E também para manter a sequência de grandes resultados para o Baja de Galpão da Unisq. Muito bem. Bom, quem continua a brilhar na temporada europeia de tênis é o gaúcho Rafael Matos. Na manhã desta sexta-feira, o Porto Alegrense, de 26 anos, garantiu presença na final da chave de duplas do ATP 250 de Mallorca, competição disputada na Espanha em piso de grama. Matos e o companheiro David Vega-Hernandes superaram a forte dupla formada pelo salvadoreño Marcelo Arevalo e pelo holandês Jan Julian Hoyer, que no início de junho venceram a chave de duplas em Roland Garros. Triunfo por dois sets a um, parciais de 6-4, 3-6 e 10-7 no Match Tie Break após uma hora e 36 minutos de jogo. Na final, Matos e David Vega vão enfrentar o uruguaio Ariel Benar e o equatoriano Gonçalo Escobar. Número 42 do ranking mundial de duplas, o tenista gaúcho vai em busca do quarto título do ano. E começa hoje à tarde em Caxias do Sul a terceira etapa do Super Tênis RS. A competição vai ser realizada nas quadras dos clubes Recreio do Juventude e Recreio Cruzeiro. José Carlos Ferreira Júnior, diretor do Super Tênis RS, conta as novidades do torneio. A etapa de Caxias neste ano tem algumas novidades importantes. A primeira delas é que os dois clubes da cidade, Recreio Cruzeiro e Recreio da Juventude, pela primeira vez sediarão um evento em conjunto, permitindo que os tenistas sejam todos bem atendidos. Tivemos um número de quase 300 inscrições. Isso, para jogar em três dias, fica um prazo apertado, é bastante gente. E com dois clubes com grande estrutura, como Recreio Cruzeiro e Recreio da Juventude, a gente, com certeza, atenderá a todos com ótima qualidade, todos poderão desenvolver os seus talentos aqui em toda tranquilidade possível. Outra novidade importante é a chave de repescagem nas categorias infantos juvenis. O tênis é um esporte eliminatório, muitas vezes o pessoal viaja, aperte a primeira rodada, acaba a sua participação. Com isso, os meninos que eventualmente forem derrotados em primeira e segunda rodada poderão voltar para o torneio continuar jogando. Isso fará com que eles desenvolvem cada vez mais os seus talentos. Teremos nessa etapa também a disputa em duplas, simples dupla repescagem, ou seja, o pessoal vai poder jogar bastante e aproveitar bastante a etapa de Caxias do Sul. Convidamos a todos a assistir, teremos transmissão ao vivo pelo YouTube de todos os jogos da quadra central, que neste ano será no Recreio Cruzeiro. E nosso último destaque é a estreia das seleções gaúchas feminina e masculina de handemol no Zona Sul do Campeonato Brasileiro. Os dois times enfrentam Santa Catarina esta tarde e você pode acompanhar ao vivo pelo site oficial da Federação Gaúcha. A gente volta amanhã, ao meio-dia, com a edição de sábado. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri